Com toda certeza você já ouviu falar da pasteurização do leite. Galera, se você pegar o leite e ferver durante 30 minutos e 62 graus especificamente, olha que específico, galera, você consegue matar vários micro-organismos que podem deteriorar o leite com o tempo, mas principalmente o micobacterium tuberculosis, que é claro, pode causar tuberculose em seres humanos, mas principalmente já matou várias crianças. Agora, Kennedy, como é que chegaram na temperatura e no tempo exato para ferver o leite, não quebrar os nutrientes do leite e ao mesmo tempo matar esse micro-organismo? Foi a partir de estudos de Luiz Pasteur. Quer saber um pouquinho mais sobre isso? Então deixa aqui o tio Quequê te explica. Antes de começar esse vídeo, eu queria te pedir duas coisas. A primeira coisa é que você conheça a minha plataforma. Eu vou deixar algum link e algum card aqui em cima ou aqui embaixo na descrição para você ir direto para o Bio Explica e conhecer, galera, você que está se preparando para a escola, para vestibular tradicional, para o Enem, ou até estar no começo da faculdade, eu vou te ajudar e muito com organização, com material, muita coisa lá, tá? E a segunda coisa que eu queria te pedir é que você sentasse o dedo no like nesse vídeo, porque você ajuda muito o trabalho. Cara, ou comenta, comenta qualquer coisa, sei lá, gostei do vídeo, adorei, ou coloca um ok. Ou pega esse link desse vídeo e joga lá no grupo da tua escola. Isso ajuda muito o meu trabalho. Então, o modo que você tem, Kennedy, eu queria um modo para te pagar e te agradecer. É fazendo isso, tá? Eu espero que você goste desse vídeo e boa aula para você. Beijão. Deixa que a gente explica. Fala, Gigante! Tudo bem com vocês? Hoje vai ser a nossa aula de resumo de origem da vida, galera. É claro que a gente vai ter um tópico aqui para falar do Luiz Pasteu, que é importante para o vestibular. Eu vou resumir aqui para vocês, mas foi importante, né, galera? A pasteurização hoje, ela não é só do leite, mas sim de muitos alimentos hoje que você come no dia a dia, se você come um creme de leite, é só do leite, Kennedy? Não. Se você come qualquer embutido hoje é pasteurizado, qualquer coisa engarrafada líquida é pasteurizada. Então, cerveja é pasteurizada. Então, basicamente, a gente tem que descobrir uma temperatura, até vinho, galera. O Pasteur, ele foi também descobrir lá que alguns vinhos lá na França, se você fervesse por alguns minutos, a 57 graus, você não perdia a propriedade dele. Então, ele foi fazendo vários estudos também com o micro-organismo e futuramente esses micro-organismos serviram também para estudar doenças. Só para ter uma noção, ele estudou sobre a raiva, que foi um vírus, ele não conseguiu identificar. Mas tem muita coisa que você pode pesquisar. Hoje eu vou te mostrar o que pode cair no vestibular, primeiro saindo da frente, para você bater aquele velho print maroto. Então, dá uma olhada. Primeiro, a gente vai falar sobre teorias, tá, galera? A gente já teve uma aula, basicamente, para eu mostrar para vocês as etapas do método científico. Eu mostrei lá. A gente falou lá sobre hipótese, sobre teoria, que muitas vezes em prova vem como sinônimo. Mas a gente sabe que, na verdade, a hipótese, muitas vezes fala a hipótese do Big Bang. Mas, na verdade, o correto seria a teoria do Big Bang. Mas se vier em prova, não tem problema. Hipótese é algo mais simples, né? Então, você quer explicar uma coisa específica, a teoria não. Ela procura explicar um fenômeno da natureza. Então, o Big Bang, basicamente, ele quer dizer grande explosão. Bora resumir. Grande explosão. Mas hoje o mais correto não é grande explosão o conceito de Big Bang, apesar do nome, tá? Mas sim a expansão do universo. E o Big Bang hoje, ele não procura, muita gente fala, mas ele não procura explicar a origem do universo, como surgiu. Mas procura explicar a expansão do universo. O que você tem que dizer em prova? O universo pode ter surgido aproximadamente 14 bilhões de anos e hoje, até hoje, ele está se expandindo. Essa expansão já foi comprovada lá por Lemaitre e Gamon e foi comprovada também pelo Einstein. Então, o universo, ele está em constante expansão. Então, a teoria do Big Bang foi que um grão primordial, por algum motivo, explodiu, tá? Teve essa expansão, explodiu, grande explosão. Ou teve uma expansão dele que foi possível formar estruturas subatômicas, depois átomos, depois formou nebulosas, formou estrelas. Essas estrelas depois vieram planetas e tudo que existe hoje a partir dessa expansão do universo. É isso que você vai marcar em prova, tá, galera? Existe outra teoria. Eu sei que para muita gente que isso não é uma teoria, isso é um fato. Mas a gente tem que falar aqui. Lembrando, galera, que aqui não são crenças, mas são o que eu estou mostrando para vocês, no que cai no vestibular, tá? Criacionismo. Você acredita em Deus? Você acredita em um ser supremo? Pode ser Deus ou não, pode ser Allah, pode ser o Buda, mas é um ser supremo que ele dê origem a todo mundo. Então, a gente pode explicar dessa maneira. Ele dê origem a todo mundo, esse ser supremo. E esse ser supremo, ele pode ter pensado na evolução. Ah, o criacionismo, ele vai contra a evolução? Não necessariamente. Lembra, galera, que eu tenho o criacionismo e o fixismo, a gente vai falar lá em evolução. A evolução vai contra o fixismo, onde tudo e todas as espécies, elas permanecem fixas. Já aconteceu do criacionista ser fixista ao mesmo tempo, mas você pode ser criacionista e acreditar que Deus ou um ser supremo, ele possibilitou a evolução, mas já estava tudo pensado, um design inteligente. Caiu em prova esse termo design inteligente, quer dizer que já foi tudo arquitetado, toda evolução foi arquitetada pelo ser supremo, tá? Isso é criacionismo. Outra coisa interessante também em prova, a biogênese e biogênese, sempre cai quando fala de origem da vida, tá? Ah, na biologia quer dizer o quê, galera? Sim. Então, a vida, ela surgiu, exemplo, a vida, um ser vivo, ele pode surgir de uma coisa que não é vivo, tá? Então, exemplo, Aristóteles, Descartes falou sobre isso, tá? E também a gente pode chamar em prova sobre geração espontânea. Só pra ter uma noção, existiu até uma receita pra vocês sobre o Van Helmut, olha o nome dele. Van Helmut, ele criou uma receita de ratos, onde se você pegar camisa suada, vai lá pra bola, sei lá, joga bola, camisa suada, deixa no canto amontoada lá, germe de trigo, que é uma parte nobre do trigo, durante 21 dias no escuro, galera. Essa era a receita que ele criou pra você criar ratos. Mas não é do nada. Na camisa, na camisa, não é só a camisa, a camisa por ser camisa, não. É que na camisa tem um suor. E o suor, ele tem o que a gente chama de força vital. Então, eles acreditavam na biogênese que tem que existir uma força vital, que tá no suor, que tá em alguma coisa orgânica que vem do ser vivo, que tá no ar. Então, a partir dessa substância orgânica que eles acreditavam, exemplo, que o suor em contato com o trigo, surgiam ratos, né? Teve um cara também chamado de Nid, eu não tô mostrando numa ordem cronológica, mas mostrando quem foram os caras importantes da abiogênese, tá? Aristóteles, Descartes, Van Helmut, a receita dos ratos, o Nid. O Nid, ele acreditava muito no vitalismo. Eu vi isso até em prova, eu vou colocar numa questão aqui pra vocês. O vitalismo, ele fala que, para você dar origem a um ser vivo a partir da matéria inanimada, exemplo, eu vou pegar, sei lá, isso aqui, eu posso transformar isso aqui num rato, Kennedy, esse mouse, não é até um simples. Você precisa de uma força vital. É o que a gente chama de vitalismo. Esse vitalismo pode estar no meu suor, que eu vou passar aqui, pode estar no ar. Então, ele acreditava muito nisso. E ele fez um experimento, quando começaram os primeiros microscópios, e eles começaram a visualizar micro-organismos, tá? Ele começou a ferver, a aquecer um caldo nutritivo, ele fechou esse caldo nutritivo aqui com uma rolha, ele fechou com a rolha, e foi olhar e mesmo assim apareceu um micro-organismo. Então, olha o que ele falou. Ele falou, ó, mesmo fechando, aparece micro-organismo. Então, ele tentou aí comprovar, se cair em prova, o Nid tentou comprovar a teoria da abiogênese. Quem é que vai contra a biogênese, Kennedy? Quem é? A gente sabe que, na verdade, surgiu o micro-organismo porque essa rolha, ela tá contaminada, né, galera? A gente sabe que a rolha tem vinho, ela tem fungos que são importantes lá pro vinho e tudo mais, mas porque tá contaminada, tá? A biogênese, ela diz já o contrário, que um ser, ele só pode vir de outro ser pré-existente. Então, não existe da matéria inanimada um ser, só pode vir de outro ser pré-existente. Quem falava, quem foi contra o Nid? Anos mais tarde, teve um cara chamado de Spallanzani, olha o nome dele. O que que ele fez? Ele fez o mesmo experimento, só que ele colocou alguns experimentos com rolha e outros experimentos, o que que ele fez? Ele aqueceu o gargalo e fechou totalmente. A gente usa um termo, isso em prova, de hermeticamente. Qual é o termo? Hermeticamente. Ele aqueceu o gargalo e derreteu e fechou totalmente. E olha que interessante, os que estavam, só que ele fez mais uma coisinha, ele ferveu por mais tempo que o Nid. Então, ele deixou lá fervendo, 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 fervendo. E qual foi a conclusão que ele chegou? Que os que estavam com rolha, realmente apareceram micro-organismos. E o que estavam fechados hermeticamente, não apareceram micro-organismos. Aí ficou, ele está aí, olha, está vendo, não aparece o micro-organismo. Aí teve uma briga, o Nid apareceu de novo, o Spallanzani, lembrando que o Spallanzani, ele é biogênese, ele acredita que um ser vivo só vem de outro ser vivo. Ficou aquela briga, ele falou, não, é porque você ferveu muito. Outra coisa, não pode ferver muito, que mata a força vital. Lembrando, ele acreditava na força vital. Não, é porque você ferveu muito também. E nessa que você ferveu muito, além de matar a força vital, você fechou hermeticamente e você está impedindo da força vital entrar. Então, galera, ficou nessa briga, nessa briga, nessa briga. Antes disso, já tinha um cara também famoso chamado de Francesco Reddi. Qual o nome dele? Francesco Reddi. Olha o experimento clássico aqui. Se eu pegar carne, se eu observar carne, na carne pode aparecer larvas. E a gente pode acreditar que essas larvas podem surgir na carne espontaneamente. A gente sabe, né, na verdade, galera, que são moscas que podem colocar os seus ovos lá. O Reddi, ele fez o experimento onde ele colocou gase. As moscas não conseguiam entrar nessa época, que não tinha microscópio. E o que estava com gase não conseguia entrar porque primeiro ele teve que colocar gase. Ele primeiro fechou um totalmente e reclamaram. Não, não está entrando a força vital. Ele teve que colocar gase porque consegue passar o ar. E não apareceu o micro-organismo. Lembrando que todo experimento, basicamente, eu tenho que ter um grupo controle, como eu deixo no ambiente, e um grupo experimental. O controle é como ele deixa. E o experimental é o que ele faz o experimento, tá? E não apareceu o micro-organismo. Caiu em prova. Reddi também é da biogênese. Só que nessa briga, galera, a França, ela lançou assim um desafio. Quem conseguiu oferecer dinheiro? Quem conseguir quebrar isso aí, a briga de biogênese com a biogênese, vai ganhar, vai ser o cara. E se cair em prova, quem foi o cara que conseguiu quebrar? Adivinha, adivinha quem foi? O cara da pasteirização, foi o Luiz Pastê. O Pastê, ele teve um desafio. Eu não ia pensar nisso. Qual era o desafio do Pastê? Ele tinha que pegar um caldo nutritivo, já que a gente estava na época do Pastê do Microscópio, né? Ou pelo menos o que era o Microscópio rudimentar. Eu tinha que ferver um caldo nutritivo. Eu não poderia fechar. Porque se eu fechasse, que nem o Spallanzani, que é hermeticamente, eu vou dizer, ó, você não está deixando a força vital entrar. Não pode ferver muito também. Então, o Pastê, olha a sacada que o Pastê, ele teve. Ele pegou um balão volumétrico de laboratório. Ele colocou caldo nutritivo. Só que ele derreteu o gargalo aqui ao ponto em fazer uma curvatura em forma de um pescoço de um cisne. Pescoço de um cisne, tá, galera? Por que ele fez isso? Ninguém entendeu. Mas ele fez isso. E quando ele ferveu e foram olhar lá no Microscópio, foram olhar, pô, não apareceu o micro-organismo. Aí alguém pode perguntar, o próprio Nietzsche poder perguntar, epa, epa, está aberto isso aí? Eu não posso fechar totalmente. O Pastê ia dizer sim. Está aberto, olha. Eu posso ir aqui, ó. Comunica. A força vital, ela pode passar por aqui. Não tem desculpa. Mal as pessoas sabiam, mas quando o Pastê, ele fervia, já vim sem prova, tá, galera? Ficava gotículas de água bem aqui nessa parte do pescoço de cisne e servia como filtro. Então, o micro-organismo, ele até entrava, ele ia até por aqui e parava aqui. Ele ficava retido nessa parte aqui. E o Pastê, pra comprovar que, na verdade, o micro-organismo, ele está no ar, não tem nada a ver com força vital. Logo depois, ele pegou, quebrou isso aqui, quebrou e começou a aparecer o micro-organismo. Então, o Pastê se cai em prova, ele quebrou definitivamente a geração espontânea, a biogênese, tá? Ele comprovou a biogênese. Não esquece disso com o experimento dele de pescoço de cisne, beleza? Então, isso aqui que a gente tem que saber, tudo mais que cai em prova. Outra coisa, cai em prova sobre panspermia, toda vez que você escutar o termo pan, quer dizer, jogos do pan, Kennedy, pan quer dizer em todo lugar, galera. Esperma quer dizer o quê? Esperma quer dizer o quê? Semente. Como assim? Em todo lugar? Esperma? Kennedy? Como assim? É basicamente isso. Quer dizer que eu tenho semente em todo lugar. A vida está em todo lugar. Existe a panspermia cósmica, antiga, que ela diz que a vida, ela pode ter vindo num meteoro. Então, vem um vírus, uma bactéria, puh! Dê origem a tudo que tem na Terra. Existe a panspermia mais moderna, que ela fala que não. Que, na verdade, não necessariamente um ser vivo veio no meteoro, não iria sobreviver. Mas, caiu na Terra compostos químicos, como carbono, já foi comprovado que grande parte de compostos químicos vieram a partir de meteoro. Caíram na Terra e possibilitaram a vida. Então, assim, caiu panspermia, vida tem relação com espaço, tá? Pã, espermia, vida em todo lugar. Agora, evolução química gradual também pode vir em prova de evolução molecular. Pode cair em prova de evolução molecular. Essa evolução química ou molecular, ela diz que na atmosfera primitiva, há muito tempo na atmosfera primitiva, atmosfera de muito tempo, alguns gases existiam e, a partir desses gases, deram origem à vida. Agora, como é que eles chegaram, como é que eles pensaram nesses gases? Esses gases, eles deveriam ter os elementos que compõem a maior parte dos seres vivos. E é isso que ele vai te cobrar em prova. Quem é? É o chão da vida. Hoje, até o chompes, tá, galera? Chompes, que tem o P e o S, que é o fósforo e o enxofre. Mas, na época, eles falavam muito de chão da vida. Repete comigo, quem é o chão da vida? Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio. Eles acreditavam que o carbono poderia estar na forma de metano, CH4. Vou até mostrar um esquema daqui a pouco pra vocês. O hidrogênio na forma de gás hidrogênio. O oxigênio na forma de vapor d'água. E o nitrogênio na forma de amônia. Muita gente fala que hoje, na verdade, não eram esses gases. Poderia ser CO2, poderia ser um monóxido de carbono, tudo bem. Mas foi isso, quem elaborou essa teoria, vamos dizer assim, foi Oparin e Raldani. Estava em prova. Oparin e Raldani, eles elaboraram essa teoria. Esses gases na atmosfera primitiva, a atmosfera primitiva muito quente, lava, o que aconteceu? Tinha muitas descargas elétricas. Então, a atmosfera era muito quente. Chegou um momento que a atmosfera começou a resfriar. Quando ela começou a resfriar, começou a chover, chover, chover e formou o mar. Cara, é como se fosse reação química. Nesse mar, gases chovendo, chuva, evaporava muito rápido. Chuva, evaporava muito rápido. Misturava com os gases. Eles acreditam que pela primeira vez no mar, surgiu a partir de reações químicas, um aminoácido. Surgiu um aminoácido. Esse aminoácido começou a se aglomerar e formou uma proteína. Então, a partir de gases, descargas elétricas, chovendo, resfriamento, surgiu um aminoácido e formou uma proteína. Essa proteína foi envolvida por uma molécula de água. Cara, foi a primeira estrutura isolada que existiu uma proteína envolvida por molécula de água. É chamado de coacervados. Se você escutar esse termo coacervado, quer dizer coacervado. Kennedy, são proteínas envolvidas por molécula de água. E acredita-se que a partir desse coacervado foi mudando, mudando, até que formou a célula, que foi a primeira estrutura isolada, tá, galera? Claro que nessa teoria do Parin-Haldani, a primeira célula era procarionte. Era procariota e não eucariota, tá? Procarionte, lembra? O material genético, o DNA está todo disperso, não tem núcleo verdadeiro. Daqui a pouco eu vou te mostrar que teve um cara futuramente, não só ele, né, mas Miller e Uren, que eles fizeram um experimento em laboratório, eu vou te mostrar daqui a pouco. É o experimento do Miller, tentando montar o que o Parin-Haldani, eles falaram, tá? Mas antes disso, deixa eu te mostrar outras coisas. Uma coisa que cai também em prova, que fica naquele dilema. A primeira célula, sem dúvida, ela foi procariota, que ela é mais simples, tá? Procarionte, deve ter sido alguma bactéria e tudo mais. Mas o primeiro ser, ele era heterótrofo ou ele era autótrofo? Antes disso, você tem que entender quem são os autótrofos e quem são os heterótrofos. Galera, heterótrofo é aquele que não produz o próprio alimento. É aquele que precisa, nós, né, precisamos comer algo do meio. Autótrofo é aquele que produz o próprio alimento. E eu tenho basicamente aqui no ensino médio dois tipos de autótrofo. É tudo que termina com síntese. Fotossíntese, quimiosíntese. Bora diferenciar? A fotossíntese, eu produzo o meu próprio alimento tirando da luz. Então, a luz eu consigo pegar energia e produzir o meu próprio alimento. Plantas, algas, algumas cianobactérias. Bactéria também, que tem fotossíntese bacteriana, que é diferente. E a quimiosíntese, que é feita por bactérias e arqueas, que é um grupo que antigamente todo mundo pensava que era bactéria. Mas é um grupo hoje que, ele é diferente das bactérias. É procarionte, mas é diferente. O nome deles é arquea. O termo arquea vem de arqueológico, que é dizer antigo. E ela faz a quimiosíntese. E ela vive em local extremo. Por muito tempo, acreditava, se colocava como a teoria mais aceita, a hipótese heterotrófica. Que, por sinal, a hipótese heterotrófica é a hipótese do Alparenhaldani. Eles acreditavam que a primeira célula era procariota e era heterotrófica. Eles acreditavam assim, o que diz a hipótese heterotrófica? Presta atenção. Que no ambiente tinha muito alimento. E o primeiro metabolismo foi a fermentação. Pra quem não estudou ainda, galera, a fermentação é um processo que a gente faz também. A fermentação, exemplo, lática. Quando a gente tá sem oxigênio, a gente tá malhando lá, a gente tá fazendo a respiração aeróbica, que tem oxigênio. Quando falta oxigênio no nosso corpo, a gente faz a fermentação. E é heterótrofa. Então eles acreditaram que foi a mais simples, segundo a hipótese heterotrófica. E a primeira, a primeira foi a fermentação. Então você vai marcar em prova a fermentação. Logo depois veio a fotossíntese. E a fotossíntese possibilitou liberar oxigênio para os organismos aeróbicos, aeróbicos. A quimia, ele nem falou de quimiosíntese aqui, tá? A hipótese autotrófica, ela fala que não. Era um ambiente, cara, muito... Olha o termo que eles usam em prova. Inóspito. Inóspito. Que é isso, Kennedy? Inóspito quer dizer um local que é difícil de existir vida. É um local difícil de ser habitado. É o termo inóspito. Era um local difícil. Era um local quente, sem muito alimento. Então o primeiro ser, com certeza, era um ser que vivia em um local extremo e que tinha que produzir o próprio alimento. Cara, encontraram esses seres. Lá na Antártida, só para ter uma noção, encontraram arqueas que elas conseguem viver em locais extremos, perto de vulcões e ainda fazer a quimiosíntese. Então acredita que, segundo a hipótese autotrófica que é a mais aceita hoje, até colocar aqui, hoje ela é a mais aceita, que o primeiro organismo fazer a quimiosíntese, elas eram arqueas, produzir o próprio alimento e logo depois veio a fermentação, fotossíntese e depois a respiração aeróbica. Beleza? Já anotou isso aqui? Galera, eu vou mostrar agora uma imagem para vocês. Dá uma olhada nessa imagem aí na tela, galera. Muito legal essa imagem aqui. E adivinha quem é essa imagem aqui? É o experimento do cara chamado de Miller. Então Stanley Miller, pode cair em prova falando sobre ele, tá? E basicamente, qual foi o experimento que ele criou? Ele criou em laboratório, onde ele simulou aqui, se cair em prova, o mar primitivo. Então tinha um mar aqui que era altamente aquecido. Então ele aqueceu aqui com uma chama, para mostrar o quanto era quente lá no mar primitivo. O que mais? Esse vapor da água do mar primitivo, olha, ele tinha essa direção aqui. Por aqui, se cair em prova, o que ele adicionou? Ele adicionou os gases. E se cair em prova, quem são os gases? Você vai dizer que os gases, basicamente, eles têm que fazer parte do chão da vida. Quem é o chão da vida? Bora colocar aqui. O carbono estava na forma de metano. O hidrogênio estava na forma de hidrogênio, gás hidrogênio. O oxigênio estava na forma de vapor da água e o nitrogênio estava na forma de amônia. Então por aqui era liberado esses gases, eles iam, 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 iam. Lembra que tinha muitas descargas elétricas. Então o que ele colocou? E-lê-trodos. Trodos. Então aqui, olha, faísca. Bora colocar aqui. Fa-i-sca. E bem aqui tinha os gases. Então segundo ele, eu tinha aqui, sei lá, o metano. Eu tinha aqui o hidrogênio. Eu tinha aqui o vapor da água. Eu tinha aqui quem mais? A amônia. Só que esses gases, além de descargas elétricas, mar fervendo, ele tinha que ter um resfriador ou um condensador. Bora colocar aqui. Resfriar, porque a terra passou por um resfriamento. Lembra que condensação tem a ver com resfriar, produzir também. E foi passando então, tudo isso aqui passou por aqui, passou pela safaísca, passou por um resfriador. Até o momento que ele conseguiu capturar aqui numa torneirinha, ele conseguiu produzir o quê? Em laboratório, segundo ele, aminoácidos, tá galera? Então o que prova é esse experimento do Miller se cair em prova. Que é a partir de gases, a partir de algum gás, ou seja, substâncias inorgânicas, eu consigo produzir uma substância orgânica, comprovando a teoria de Oparin-Haldani. E agora o que você vai fazer? Vai fazer exercício. Então você vai pegar aqui embaixo, vai pegar minha lista de exercícios e vai resolver e depois partir para a próxima aula. Vou ficando por aqui e eu aguardo vocês numa próxima aula, galera. Beijão, tchau, tchau.